Olá, aqui é o Victor Palandri, estamos de volta dessa vez no nosso módulo de performance. Então, a alimentação para o corredor, ele passa por três pilares. Ele passa pelo pilar do peso, alcançar o peso ideal seu, individual, para a corrida. A performance, a alimentação focar em performance. E depois a recuperação também, que a gente pode trabalhar alguns pontos, tanto na alimentação quanto nos hábitos. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Em relação à performance, vamos lá. É importante a gente entender que o carboidrato, ele é essencial para a vida do corredor. Sem o carboidrato, o corredor não é nada. Então, esqueça aquelas ideias de low carb, esqueça aquelas ideias de carboidrato baixo. Na verdade, o carboidrato tem que ser em grande quantidade. Se você for olhar a dieta dos atletas de elite na corrida, todos eles têm uma quantidade absurda de carboidrato no seu dia em relação à proteína e gordura. Por quê? Porque o carboidrato é a fonte de energia que o corpo mais gosta. Então, o organismo, ele gosta de quebrar o carboidrato, quebrar a glicose e alimentar as células. É muito mais fácil. Por quê? Quando você não dá carboidrato suficiente, o corpo, ele faz um processo chamado gliconeogênese. Que é quebrar as reservas de músculo. Então, o músculo é uma reserva energética, então ele quebre os músculos, reserva de aminoácidos, transforma esse aminoácido em fonte de energia para as células. E isso não é legal. Por quê? Porque exige muito do corpo. O corpo precisa fazer um processo muito mais intenso ali e é cansativo. Então, o corpo fala, poxa, carboidrato é tão mais fácil, sintetizo muito mais rápido e mando para as células. Logo, a gente dar carboidrato para o nosso organismo é o sinônimo de performance. Porque quanto mais rápido ele conseguir transformar em si em energia, mais você vai conseguir performar nos seus treinos. E não adianta, esse é um ponto importante. Vamos quebrar esse mito. Pré-treino, ele não é a alimentação que você faz uma hora antes do treino. Para o seu corpo receber tudo aquilo, metabolizar substâncias, metabolizar sua refeição, tudo, leva no mínimo 4 horas. Então, leva 4 horas, dependendo da alimentação, 6 horas. Ou seja, a sua alimentação pré-treino, na verdade, ou é o seu café da manhã, se você treina, por exemplo, de tarde. Ou é o seu almoço, se você treina no fim da tarde. Se você treina de noite, a alimentação do seu dia inteiro é o seu pré-treino. Então, não existe isso de uma hora antes eu vou tomar um shake com carboidrato. Porque o seu corpo não vai aproveitar naquele momento. Claro, vai ser útil. Ele vai depois mandar isso para as reservas de glicogênio e você vai conseguir repor aquilo que você perdeu. Mas a refeição pré-treino não vai servir para o treino que você vai fazer. Por quê? Porque você tem que comer pelo menos 6 horas antes para você conseguir usar aquilo, usufruir daquilo que você se alimentou por conta do tempo que o corpo leva para metabolizar isso. Fechou? E como que funciona? Carboidrato, ele fica... A gente tem uma reserva de carboidrato no nosso organismo, que é chamada de glicogênio. Então, o corpo vai lá, ele vai ao carboidrato, alimenta as células, beleza? A insulina abre a portinha e entra nas células. Então, o que sobra vai para o glicogênio. Então, os músculos, eles conseguem ter essa reserva de glicogênio. Sabe quando o músculo está cheio? Está cheinho, que você vê que ele está tonificado e tudo? Isso, na verdade, é o glicogênio. Se você cortar o carboidrato, você vai ver que sua musculatura vai ficar bem murcha. Por quê? Porque falta justamente esse substrato energético dentro dele. E o glicogênio, ele absorve água. Então, você tem também uma quantidade muito boa de água aí pesando. Logo, por isso que eu falo que peso na balança não é uma métrica, um indicativo tão bom assim para o corredor. Por quê? Na balança, beleza, você está lá pesando, sei lá, 70 quilos. Só que uma parte disso é glicogênio, outra parte disso é água. Água pesa, você tem bastante água no seu corpo. Aí a pessoa faz o quê? A pessoa faz um low carb. Ela perde a reserva de glicogênio, perde água, emagrece 5 quilos em uma semana. Ela fala, nossa, emagreci 5 quilos em uma semana, mas você não perdeu gordura. Você perdeu a reserva que você tinha de carboidrato e a água que o carboidrato puxa. Então, não serviu para nada você perder 5 quilos. É um emagrecimento mentiroso, porque a gordura continua lá. Por isso que o mais indicado é usar adipômetro e ver as dobras de gordura, porque isso não mente. Se você estiver pesando 70, 73, 68, o que vai mandar, no fim das contas, é o quanto de gordura você tem no seu corpo. Então, o carboidrato é essencial para você ter uma alta performance no seu treino. E aquela coisa de baixa carga glicêmica, índice glicêmico, muita gente focava nisso. Focar em baixo índice glicêmico, por quê? Porque significa que você consegue ter uma absorção mais lenta, libera menos insulina, etc. Isso é indiferente, de certa forma, para a dieta. Por quê? Porque mesmo que você coma um alimento de alto índice glicêmico junto com o almoço, por exemplo, o contexto todo, a fibra que tem no seu almoço, a proteína, a gordura, vai tudo ali entrar no índice glicêmico médio. Então, não existe muita diferença de você focar só em baixo índice glicêmico, aquela coisa de comer só batata doce com frango. Caiu por terra isso aí já. Não faz nem sentido seguir uma dieta dessa, buscando um corpo melhor ou alta performance. Não importa. Você pode comer uma lata de leite condensado por dia e ainda assim emagrecer, se o déficit calórico for existir. Então, você só comeu uma lata de leite condensado por dia, você vai emagrecer. Por quê? Porque o que manda são as calorias. Você precisa ingerir menos calorias do que o seu corpo gasta. E existe até um estudo de uma pessoa que ela comia McDonald's todos os dias, todos os dias, só que ela deixava um déficit calórico. O que aconteceu? Ele emagreceu e ainda melhorou um pouco o seu perfil lipídico. Então, olha que louco. Ela comia McDonald's todo dia e ainda emagrecia. Por quê? Porque não existe alimento que engorda. Carboidrato não engorda. O que engorda é você comer mais do que o seu corpo gasta. Então, planeje a sua dieta para ela ter bastante carboidrato. Você tem carboidrato em todas as refeições. Você tem no café da manhã, no almoço, na janta, no café da tarde. Mas cuidado para não exagerar nas porções. Beleza? Por quê? Porque no fim do dia, se você comer mais do que você gastou, você vai engordar. Se você comer menos, você emagrece. Se você comer igual o que o seu corpo precisa, o seu corpo mantém o mesmo peso. Beleza? Só não fique com medo de carboidrato. Ah, Vitor, eu quero emagrecer. Não tem problema. Você pode emagrecer comendo bastante carboidrato. Não importa. O que importa é o déficit calórico. Fechou? O carboidrato, portanto, ele vai servir como uma fonte de energia para você no seu treino. Principalmente treinos curtos. Você vai perceber que a reserva que mais vai é o glicogênio. O que acontece? O corpo, você começa a correr. Começou a correr. Aí o corpo, ele vai começar a usar o glicogênio. Aí ele vai usar o glicogênio, vai usar o glicogênio. Depois disso, ele vai mudar para queimar gordura. Então, vai começar a oxidar gordura. Só que, se você já não tiver glicogênio, você vai perceber que a performance vai cair muito. Por quê? Porque a quebra de gordura também é trabalhosa. Pensa comigo, o corpo aí está lá bonitinho. Ele tem que escolher entre o glicogênio, que é fácil, é só pegar e mandar para as células. E entre os aminoácidos, proteína, músculo e a gordura, que tem que quebrar, tem que transformar em glicose. Para aí o corpo conseguir usar energia. Dá muito mais trabalho. Então, isso requer um trabalho extra, que vai acabar diminuindo a sua performance nos treinos, nos exercícios. Fechou? Então, low carb para atleta amador, atleta semiprofissional, atleta de elite, não existe. Porque a performance vai ser muito prejudicada. Qualquer dúvida é só falar então. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.